O baile dos anos 80 promete mais uma vez reunir um grande público que gosta das músicas do passado. O baile dos anos 80, a gente vai estar apresentando, o nome já diz tudo, músicas 80 e 90, a gente vai estar com o DJ e todas as músicas serão acompanhadas com videoclipe. O nome do DJ é o Sidney, de Ibitura, a gente vai estar enfeitando, caracterizando o ambiente para que seja uma noite bem agradável. Sim, é um evento para toda a família, aquele que queira levar seu filho, está à disposição, pode estar levando, desde que esteja acompanhado com os pais. Ainda de acordo com o Elcio, além da boa música, vai ter um completo serviço de bar. Então, a gente vai estar com o serviço de bar completo, a gente vai ter alimentação e a gente vai estar levando o mojito, que é uma bebida base de pasta de hortelã, açúcar, e vai mais algumas coisinhas lá que fica, uma bebida bem agradável, e a caipirinha de vodka também, e bebidas de litro, de modo geral. Sim, com toda certeza, a gente gostaria de convidar todas as pessoas que estejam nos ouvindo. Aquele que não participou ainda do nosso evento, do nosso baile dos anos 80, compareça, vai estar bem agradável, vai ser bem legal. Eu tenho certeza que, de repente, faz muito tempo que você não vai em um evento parecido com esse que a gente vai estar promovendo. A importância de mais esse evento, para a gente estar fechando o nosso ano, uma vez que é um dos meus últimos eventos da minha diretoria, então eu estou saindo da diretoria, é meu último ano, então eu gostaria de estar fechando com chave de ouro, e acredito que não vai ser diferente com esse evento. A gente tem uma colaboração com as empresas da cidade que nos ajudam ao fechamento de 13º e mais outras situações, mas não é tudo, não é o suficiente, então, para que a gente mantenha o pagamento em dia dos funcionários, é importante a gente estar fazendo esses eventos. Os convites estão sendo vendidos aqui na PAI, no Bar da Sandra, estão vendidos no Kleber Variedades e Móveis Cuca, e também pelo telefone 8472-2347. O valor do ingresso é R$ 15,00 e tem direito a uma cerveja.